Ae, papo reto pra não falar que depois não avisou, hein O único DJ Felipe que eu conheço é o Felipe Único, mano Esse é o original, porra, já falei que ele narra putaria É o original da putaria Puta que pariu, é o Felipe Único mesmo, não tem jeito, caralho O DJ mais terrorista de xereca que existe, tá ligado Ae, é o Felipe Único, hein, caralho, pô, Único, hein Ainda bem que você sabe, hein, caralho Moleque é brabo mesmo, hein Ae, não diga que eu não avisei, tá ligado Caralho, ae, mulher, vem soltinha, tá Bem programada já sabendo que vai dar Não adianta, mulher, ae, tem condições Me pese a xereca que depois eu devolvo, tá ligado Vou usar na moral, mas depois tu pode voltar pra ela pra casa Só naquele pique, mulher, caralho Sei que tu quer, cê tá safada, vai na via descendo e subindo Sei que tu quer, cê tá safada, vai na via descendo e subindo Sente a potência do pau penetrando, ela sente a potência da pica saindo O cico, cico de xereca, o cico, sete de buzenta Se juntar esses artigos, vai dar muita cadeia O cico, cico de xereca, o cico, sete de buzenta Se juntar esses artigos, vai dar muita cadeia Isso aqui é realidade, não é ficção Isso aqui é realidade, não é ficção Empina bunda pros vilão, empina bunda pros vilão Se tu vacilar de quatro vai ganhar o encaixadão Empira a bunda pros vilão, empira a bunda pros vilão Se tu vacilar de quatro vai ganhar o encaixadão Encaixa, encaixa, encaixa nesse popetão Encaixa, encaixa, encaixa nesse bucetão Encaixa, encaixa, encaixa nesse popetão Encaixa, encaixa, encaixa nesse bucetão Tá querendo pau, vou dar pau pra ela Tá querendo pau, vou dar pau pra ela Brota, brota, brota Manoela Brota, brota, brota Manoela Manoela é uma piranha, uma cachorra da favela Onde tem uísque, brota Manoela Aonde tem skunk, brota Manoela Onde já tem lança, brota Manoela Aonde tem balinha, brota Manoela Brota Manoela Braço caralho Onde já Hoje eu já Essa puta da favela Vai caralho Brota Manoela Blota Manoela Manoela Onde já Hoje eu já Essa puta da favela Vai caralho Vavela é mulher 간oela vai vai ولga Agora vai na vía, faz música Passeio ou tô num Pinot Inglaterra Gostoso, faz 9, a de 14, a de 15 já quer arrebentada A de 16 tá ligado que quer, 17 já faz neném A de 18 já vira mulher, a de 19 que é pão na buceta A de 20, piroca no cu, joga buceta no avião safada Tocou na piroca, nas de 21, olha o CW cantando pra tu Perto dessa louca eu vou te falar, ai que vontade que dá Ai que vontade que dá, ai que vontade que dá Vou te botar meu piroca roliça, tô vendo que a mozeta começa a sentar Vou te botar meu piroca roliça, tô vendo que a mozeta começa a sentar Vou te botar meu piroca roliça, tô vendo que a mozeta começa a sentar Aê, os meninos back'em, os meninos mixons back'em Mixons back'em, back'em, second É o DJ Felipe Rúnico, tá ligado? Os gang's que de verdade estão na cidade, tá ligado? Aê, funk do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado, pô Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito Aí não tem jeito, 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 aí não tem jeito, aí não tem jeito Aí não tem jeito, aí não tem jeito, aí não tem jeito, aí não tem jeito